E falar em crime presente, um crime que realmente afeta a realidade das pessoas, a gente vai trazer uma história revoltante, mas que é claro, com uma resposta já por parte da Polícia Militar. Porque um cidadão foi preso, acusado de espancar a própria esposa. Um crime aí de agressão, Maria da Penha, e que também, eventualmente, se acontecesse a morte, poderia ser o feminicídio, né? Que é um crime ainda mais brutal. Os detalhes, Nube Alves conta pra nós direto da delegacia. É isso mesmo, um homem identificado pela Polícia como Diogo Tavares, foi preso, acusado aí do crime de Maria da Penha. Eu já estou aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde eu vou conversar com a delegada Maiana Martins, que vai nos dar mais detalhes a respeito dessa situação. A vítima delegada era uma mulher menor de idade envolvida nessa situação? Sim, no sábado, a mãe da vítima procurou a delegacia logo cedo para informar que a filha dela estava sendo agredida pelo companheiro na casa deles. Ela estava bastante desesperada, a mãe, porque a filha está grávida de quase oito meses, tem 14 anos, e residia com o companheiro já há oito meses. E diante da denúncia, nós fomos lá na casa do suspeito, onde eles residem, e localizamos a vítima. Realmente ela estava com hematomas pelo corpo, encaminhamos ela para o corpo de delito, para atendimento médico, e trouxemos o autor preso em flagrante delito. A delegada foi constatado se era a primeira vez que ele agredia a vítima? A vítima disse que foi a segunda vez que ela é agredida, mas testemunhas, uma vizinha, disse que não, que era constante que escutava os gritos lá na casa deles. E nessa ação a gente percebe a preocupação da mãe em vir denunciar um caso como esse, né, delegada? Sim, a mãe estava desesperada, com medo da filha, inclusive, de perder a criança que ela estava esperando. Vale ressaltar para o pessoal que está acompanhando a nossa programação, que esse caso de Maria da Penha foi registrado no final de semana, e é um momento aí que a Dean, que realiza esse tipo de atendimento à mulher, não funciona. Mas para o pessoal que está acompanhando a nossa programação, essas denúncias podem também ser realizadas aqui na Polícia Civil, né? Sim, durante o final de semana, que é a Dean contra a fechada e também a Deaca, todas essas denúncias de flagrante contra crianças, menores e mulheres, têm que ser feitas aqui na superintendência. Podem estar nos procurando, trazendo a denúncia que nós vamos estar fazendo atendimento, e se no caso de flagrante, nós vamos estar ainda atrás dos suspeitos. Delegada, um crime como esse, a pessoa pode receber quanto tempo de prisão, delegada? Esse caso, ele foi enquadrado com uma lesão corporal, a vítima solicitou as medidas protetivas, e aí vai depender do juiz para estar aplicando essa pena. O acusado já se encontra no presídio? Sim, ontem mesmo ele foi encaminhado para o presídio e está esperando a audiência de custódia. Tá certo, delegado. Obrigado pelos esclarecimentos. Está aí mais uma situação complicada aqui realizada pela Polícia Civil, a apreensão, a prisão deste acusado de Maria da Penne. Então, para você que está acompanhando a nossa programação, preso e senhor, alguma situação como esta, você pode realizar a denúncia aqui na Superintendência Regional de Polícia Civil. O acusado já foi encaminhado para o presídio da cidade, onde também ficará à disposição da Justiça. Olha só, parabéns à polícia por trabalhar realmente para evitar esse tipo de crime brutal que acaba afetando a vida das famílias, das pessoas aqui na nossa região do Marajó, em contrapartida, a gente tem essa resposta por parte das autoridades.